Fala aí, cabalha de putinha e putinha do YouTube. Tamo de volta com o detonado do God of War. Larum! Modo God, porra, que isso, cara? Vamo lá. Agora a gente finalmente chegou no Pandora's Temple, né? O lugar onde ocorre tudo que tem que ocorrer. Também é conhecido como Bingo. Aqui, o bagulho vai ficar doido. Aqui é onde o jogo começa a ficar um pouco esquisito. E um tanto quanto perturbador. Mas vamos começar vindo pra cá. E enquanto a gente rola aqui, eu vou explicar pra vocês que... Os podem tá percebendo que minha voz tá um pouco diferente. Isso é porque eu tô resfriado, né? E é foda. Ficar resfriado é osso. Eu tô resfriado. Vocês devem tá pensando... Ah, filha da puta, já sumiu de novo, né? Postou três vídeos e já vai sumir de novo e ser roubado. Não, a verdade é que eu tava doente. E eu tava tentando melhorar. Mas como eu tô vendo que eu não vou melhorar nunca... Eu esperei ficar um pouquinho menos pior. Só pra poder gravar de novo. Eu tava bem na merda. E aí, eu vou... Eu vou te encarar o templo dos deuses, né? Eu vou te encarar o templo dos deuses, né? Não foi feito, você sabe. Mais ou mais, os harpias vão trazer o que tem mais de você para mim para me cair. Os deuses escravaram a caixa de Pandora aqui, Então, não é mortal que nem cairá o seu poder. E ainda, ano por ano, eu abro o porto para mais e mais soldados, E coloco mais e mais corpos na essas peixões. Se eu fosse você... Eu deixaria agora. Mas eu posso ver que você está determinado. Muito bem. O maluco aí desolou com o cara bem. Ele abriu o portão. E como eu tava dizendo... Eu vou fazer o seguinte aqui, presta só. Vocês lembram que eu falei que... Vocês lembram daquela enrolação que a gente fez lá no último vídeo? Para poder pegar alma? Então, eu não peguei alma o suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chutar o balde e vou upar o Poseidon's Rage. Porque... Originalmente, o plano era o quê? Era ter 30 mil... Quer dizer, era ter 30 barrinhas ali. E move os almas para poder upar a Blades of Chaos para o level 5. Mas como a gente não conseguiu nem a pau, Eu deixei para lá. A gente vai upar o Poseidon's Rage. E logo em seguida, o Medusas Gaze para o level 2. Beleza? E agora parece um novo tipo de Sclops. Mas é bem simples em matar. Como a gente acabou de upar o Poseidon's Rage, Já pode vir aqui a inaugurar essa bomba. É, nada a ver. Então, como eu estava dizendo... O que eu estava dizendo? Eu... Estou doente. Minha voz está um pouco esquisita, né? Eu esperei ficar menos pior porque eu estava bem na merda mesmo. Eu não estava conseguindo... Estava foda. O bagulho estava doido. E aí eu esperei pelo menos a torcida passar, né? Para eu poder gravar o videozinho. Eita, eita. Eu vou nas... Raspou na cueca, hein? Isso aí. Filha da puta. E aí, tipo... A voz foi e a moça até aguenta. Agora o bagulho de ficar tossindo toda hora é complicado. Eu estava tossindo direto. Falava a meia frase e já começava a esgormitar. Aí vocês vão falar que porra é essa. Tem um tubérculo gravando ou não? Eu estava doente. Filho da puta. Não tem problema nem usar magia aqui. Porque o que não falta é caixa. Para a gente poder recuperar nossos pertences. No caso, nossa magia. E a nossa vida. A gente já pode upar o Medusas Gaze. Já vamos fazer isso agora? Por quê? Porque eu... É. Foda-se. Vamos fazer. Eu tive que me adaptar. As estratégias foram adaptadas para... O possador vejo no level 3. E o Medusas Gaze no... Level 2. Até porque... Eu duvido que muitos de vocês vão conseguir pegar... A Blade of Chaos no level 5. Antes de chegar aqui, né? Quer dizer... Não é botando... Tipo, dizendo... Ah, vocês são tudo cuzão. E o cara... Não. Aqui é difícil mesmo. É uma questão de... Tem que ter paciência. Tem que... Tem que... É um processo que você vai... Melhorando na medida que você vai trabalhando, né? Primeira vez que você zerar isso aqui. Porra. Complicado. É, mano. Vem cá. Aí, o cortou, fechou. Agora fodeu. Agora não tem mais volta. O que tem... É esses... Filha da putinha aqui. Pra gente dar uma brincada. Caralho. Como tá uma defesa. Ah, meu Deus. Peraí que o bagulho tá doido. O bagulho tá doido. Peraí que eu tô apanhando que ele é cachorro, mano. Caraca, mano. É porque eu tô resfriado. O bagulho tá doido. É só um jogo que você... Demora pra se... É, você esquece o que você tem que fazer, né? Você demora pra se adaptar... Na hora da jogatina. Demora pra se adaptar, não, né? Pode acontecer de você esquecer... Como... Tratar cada inimigo. Filho de uma vaca. Não, 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 não. Mas aí... Ae... Foi, agora a gente tem que ver aqui O book, blá 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 E o cacete, aí depois Perto aqui E já era Agora já vem aqui pra trás Vou rodar por aqui É, a gente tá agora nos anéis de Pandora A gente vai ver isso aqui agora direto Isso aqui vai ser tipo nossa casa A gente vai acabar Meio que uma dungeon Vai voltar pra cá, isso aqui vai ser tipo nosso Porto seguro, digamos assim Tô demorando pra caralho Pra atravessar isso aí Aê, porra Pô, caralho, renca O que é que ganha, né? O que é que ganha? os upgrades, no Medusa's Gaze você, se não me engano ganha um bagulho que é L2 e triângulo, deixa eu dar uma olhada aqui, isso no maluco, tipo na hora, se o maluco for fraquinho, se for o Minotauro ou um daqueles bichos mais chatos, daqueles bichos maiores, tem que dar no mínimo duas vezes, cadê tem um baú de magia, isso aqui ó, blau, tá ligado, tipo um raio laser, tem outra caixa aqui, ih não, fodeu, renca, achei que ia ter um estoque infinito ali, mas, vixaru, de repente outra hora volta, vamos lá, agora a gente liberou essa alavanca aqui, essa alavanca ela sempre vai rodar pra direita, então sempre, então ela, e ela roda a entrada do bagulho, como é que eu vou explicar essa porra, mano, não tem o que explicar né cara, se eu ver essa porta aí, então, a gente tá controlando essa porta, correto? a gente vai rodar essa porta, até a gente achar o lugar que a gente tem que ir, o lugar correto e a partir de agora vai ser sempre assim a gente vai precisar dessa alavanca pra poder mexer a porta, pra poder achar o lugar certo nos anéis de pandora eu ainda acho que ficou um pouco complicado, mas, vocês entenderam mais ou menos o que que tem que fazer Kratos, os deuses demandam mais de você você aprendeu a usar as blades de caos bem, mas eles não vão te levar ao final da sua tarefa eu ofereço a você a mesma blade que eu usava, para slay a titã toma essa alavanca e usa ela para completar sua quest toma essa arma, Kratos toma essa poder e usa ela para derrotar seus inimigos então, agora a gente liberou a blade of artemis, apertando R1 e R1 a gente libera esse espadão bolado na verdade a gente quase nem vai usar se tu lhes dizer, é forte, é bom, mas não me interessa ai, vamos lá, vamos começar isso aqui vamos começar essa festa agora cadê? aglomera aqui na ponte vamos tentar fazer o bingo aqui fazer esses putinhos ficarem perto um do outro na ponte e ai a gente vai matá-los como medusas gays parece que o áudio está bugado, a empresa somente está tocando duas músicas dá uma prestada atenção, vamos ficar calado presta atençãozinha e vê se tem duas músicas tocando parece que tem uma música ambiente e a música do mano a mano assim que a gente matar os soldados vai aparecer as medusas e a gente vai atacar o piru Porra, Kratos 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 Porra, Kratos